Olá pessoal aqui é o Isaacson aqui no canal e hoje estou aqui no Minecraft para trazer a melhor skin pack do Homem-Aranha para Minecraft IP então não esqueça do seu like no canal curte com todos os amigos então bora lá começa esse vídeo que tá bem legal e só tem skin top já deixou o like então vamos lá a primeira skin aqui é a do Homem-Aranha olha só como tá top gente é uma das minhas preferidas comentei qual é o traje preferido do Homem-Aranha o próximo é o traje clássico gente aquele bem legal o primeiro clássico eu adoro também tem o do Homem-Aranha com a Cibionte que é um dos meus preferidos também adorei esse tá muito muito legal esse aqui também tem esse aqui que é o 299 bem legal gente olha só os detalhes como tá legal também tem esse daqui que eu esqueci o nome gente podem comentar aí se eu esqueci o nome ou se eu errar o nome de alguém tá gente esse daqui eu não me lembro o nome dele também tem o Peter Park olha só como Peter tá top gente o cabelo dele tá 3d muito top eu adorei muito realista também tem a Mel Jane olha só como tá massa gente a Mel Jane tá com cabelo é tá com cabelo 3d muito massa adorei também tem a eu esqueci o nome dela gente comentem nos comentários se vocês sabem que eu esqueci aí também tem essa vovazinha aqui gente eu também esqueci o nome dela a gente pode comentar aí se você lembra aqui temos o falcão não falcão não é o abutre eu acho que é o nome dele né não na verdade não comentei também gente esqueci o nome dele é desse cara eu não lembro mas eu já vi ele esses aqui esses dois gente eu já vi só que eu não não me lembro faz tempo que eu vi eles eu não lembro o nome deles comentei nos comentários também tem o Electro olha só como ele tá mais gente o Electro lá do Homem-Aranha clássico eu adorei também tem o esqueci o nome dele gente acho que é João alguma coisa esqueci gente o jornalista lá da empresa do Peter Park que onde ele trabalha eu gosto muito dele comentei o nome dele também achei ele muito engraçado esqueci o nome dele aqui tem o mistério olha como o mistério tá top gente tá muito realista eu adorei um dos meus preferidos também tem o lagarto gente eu não me lembro se é o nome dele mas acho que é um lagarto né eu não esqueci eu não me lembro direito é o lagarto também tem a mulher gato gente olha só como tá top eu acho que esse é o nome dela né gente eu me lembro mais ou menos ou é gata preta eu não me lembro direito pode comentar aí tem o Venom também gente o Venom tá muito top essa skin dele olha como a boca dele tá grande gente também o Carniccina olha como o Carniccina tá top gente é uma das skins mais top que tem também tem o o eu esqueci o nome dele gente peraí que eu vou lembrar é o Duende Verde lembrei gente Duende Verde é porque eu já tô esquecendo das coisas é que o Duende Verde ele tá muito top eu acho que essa aqui é a minha preferida ou uma das preferidas o segundo ou terceiro eu adorei gente no final do vídeo vocês comentam qual foi a sua preferida também tem aqui o caçador gente acho que o nome dele é Craven eu não me lembro direito mas eu sei que ela é o caçador lá não me lembro de direito como é que nos comentários se vocês sabem também tem o rinocerante né o nome dele não é rinocerante né eu não me lembro direito mas alguma coisa com rinocerante eu acho que o nome dele é rinocerante deixa um like aí gente e se inscreve que essa skin top tá muito top esse skin pack e também aqui tem esse traje do Homem-Aranha que eu acho bem legal e bem engraçado gente comente se você gosta dele e se você gosta dele deixa um like aí gente então essa foi a skin pack gente tem muito assim muito top tem mais de 19 olha só como tá top gente tem o Duende Verde que eu adorei acho que foi a minha preferida comente qual foi a sua preferida tem o Venom gente olha como é que tá top o lagarto tá tá muito tem muitos detalhes nele também deixa eu ver um que eu gostei bastante também foi esse traje aqui do Homem-Aranha gente foi o que eu mais adorei acho que o que eu mais adorei de todos esse aqui foi o segundo foi o Duende Verde mesmo gente eu adorei comente qual foi que você mais gostou e deixa um like gente porque essa foi a skin pack mais top do Minecraft PE então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um like se inscreve no canal e compartilha aí qual skin pack você quer que eu traze aqui no canal então já deixa um like aí e compartilha que o vídeo e inscrito então falou até os próximos vídeos